Fala do WhatsApp 9911 1443, seu recado chega aqui no telão. Olá Nico, meu nome é Jackson, do bairro Elvamá, aqui de GV. Tudo bem com você? Gostaria que você mandasse um beijo pra minha filha Sté de 10 meses. A gente assiste seu programa todos os dias, você sonota mil. Jackson, beijo no seu coração, um beijo da menina Sté. Olha que lindeza, tá ali de bailarina. Eu acho que é bailarina mesmo. Boa tarde, meu parceiro Nicomédias. Aqui é meu amigo o Caciu, o Caciu da Poca, eu mandei um abraço pro Pacumã aqui, ó. Chamou a gente pra ir lá no Vila União, você deve estar nessa fita aí, cruzeiro atlético, né? Aqui é Caciu do JK3, a minha netinha está fazendo 11 meses hoje, meu parceiro. A netinha que nasceu com dois dentes, você lembra o jarão dela aqui? Já, é ela própria aqui, ó. Agora tá com esse cantão de dente aqui, já nasceu com dois. Manda um beijo pra ela e um abraço pra você e sua equipe. Que você sonota mil! Um beijo pra netinha, viu Caciu? Um beijo pra você, pra Gildo, pra todo mundo aí, ó. Um beijo em todos vocês aí. Boa tarde, Nico. Sou a Amanda da Rua Bandeiras. Bairro Vila Rica. Sextou. Dia de dancinha. E eu dancei pra lá hoje, hein, Amanda? Nossa, o Deus, o Gabigol colocou quantas músicas aí, um às oito? É ela, ele. Ele gosta. Eu e minha mãe, Noemi, adoramos ver você dançar balé na semana passada. Eu dancei balé mesmo, foi? Foi balete. Vou fazer. A turma tá gostando, eu vou fazer. Minha mãe está pedindo a dança da Shakira, pois ela ama ver você dançar. Eu fiz aqui o waka waka. Waka waka. Lamoni, eu não gosto que eu faça o rebolado não, né, Lamoni? Você não manda nada aqui, não? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô jóia. Meu nome é Léo e sou do bairro Vila Celeste, Ipatinga. Manda um alô pra minha filha, Kemili, e minha esposa, Carmen. Adoramos o seu programa. Manda um alô especial pra minha cidade natal, Caratinga, onde minha mãe, irmãos, minha sogra e familiares da minha esposa moram. Viva Caratinga, terra de Ziraldo, do menino maluquinho, é, do nosso querido Agnaldo Timóteo. Um beijo pra todos de Caratinga aí, ó. Eu tenho audiência sensacional nessa cidade aí, através do Balã Geral, né? Eu sozinho não tenho audiência nenhuma. É o Balã Geral que me leva lá. Um beijo pra todos no Vila Celeste, Ipatinga, especial pra sua filha, a Kemili, e a sua esposa, Carmen. Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Tudo bem com você e sua equipe? Tudo bem, graças a Deus. Eu sou firme e forte. Sou Maria de Fátima, do Bairro Mãe de Deus, e gostaria que você mandasse um grande abraço pra toda a minha família e os moradores do Mãe de Deus. Um beijo pra todos os moradores do Mãe de Deus, em especial ao meu amigo Lei. Alô, Leizinho! Cadê a maçã de peito? Você vai pagar pro Jairão lá no Galego, Lei? Pelo amor de Deus! Amo suas dancinhas. Seu programa é nota mil! Ótimo final de semana! Próxima! Boa tarde, Nico. Meu nome é Gedeon. Fala, Gedeon! Nico, tô ligado no programa. Já sextou com dança e dançamos pra lá, viu, menino? Minha mãe, Lady Anne, mandou um abraço pra você e pra toda sua equipe. Tenha um bom final de semana. Um beijo pra você, Gedeon, pra sua mamãe, pra todo mundo. Gostei dessa foto aí, ó. Ah, mas não gostei do tema que tá ali. Olá, Nicomedes. Boa tarde, meu querido. Passando pra dizer que eu e a Sara gostamos muito do seu programa por causa da sua pessoa. Obrigado. Sarinha tem oito meses e já é sua fã, Sarinha, que divertindo, Jairão. Quando me vê, começa a rir, ó. Quando ela te ver, ela sempre sorri pra tela. Olha que gracinha. Um abraço pra você e sua equipe. Sarinha. Beijo pra você, Sarinha. E viva a criançada. Eu amo a criançada. Boa tarde, Nico. Hoje também quero pedir uma música pra minha futura esposa, Eliette Vieira. E também quero mandar um abraço pro João. É, mas não pode pedir música. Pedir música é lá no rádio, Rogério. Pode ligar lá pro 89,9, lá pro Gabriel Duarte. Alô, Gabriel Duarte. E aí, cara? Cê tem o dom, hein? Cê tem carisma, bicho. Boa tarde. Dedica uma música pro Rogério lá, por favor. Pode ser daquelas naquele tempo, hein, cara? Quem sabe cê manda lá YouTube, hein? Ah, aí sim. Nico e sua equipe são nota milhão. Rogério Silva do São Raimundo. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Estamos sempre ligadinhos no seu programa. Manda um abraço pra minha mãe, Marlene, e pra minha irmã, Camila. Adoramos o seu programa. Sou a Kelly de GV. É a Kelly de GV. Nova Vila Bretas. Deus abençoe seu programa e sua equipe. Kelly, beijo pra você, pra sua mamãe, Marlene, e pra sua irmã, Camila. Tamo junto. Junto, misturado e abençoado. Essa é a última mensagem, né? É. Mas segunda tem mais.